Música 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 Sem você aqui Isso já virou Música 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 E com seu perdão Porque você não volta, meu Deus E voa, por favor Tadana, mas se você é aqui Isso já virou E não vou mais Tadana, mas se você é aqui Isso já virou Tadana, mas se você é aqui Tadana, mas se você é aqui Tadana, mas se você é aqui Uma voz já não vai Isso já me deu Vai, vai, vai Isso já não vai Só você pode ser Agora Se você não vai Isso já Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Só você pode ser A cura Eu quero ouvir